Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu amigo aluno, bem-vindo a você mais uma vez, minha amiga aluna. Aqui é o professor João Antônio, nós vamos dar prosseguimento ao curso completo de informática para concursos gratuito aqui no YouTube. Antes de a gente começar efetivamente com o assunto, eu queria primeiro me desculpar com vocês pelo seguinte. Faz muito tempo que eu não gravo aula, sinceramente, faz muito tempo que eu não me opero, sou eu que faço tudo, coloco essas legendas e tal, e eu acho que eu me perdi um pouquinho na primeira aula. Deixei o tempo estender demais, a aula ficou muito grande, eu normalmente quero que ela tenha entre 45 minutos, 50 minutos, e eu acredito que para alguns assuntos eu demorei demais para explicar. Se vocês acham que o ritmo ficou lento, devagar, então vocês me avisam, dê comentários aqui embaixo. Professor, realmente, a primeira aula ficou meio enrolada e tal, eu vou tentar melhorar com o tempo. Pode ter certeza que o nosso ritmo vai melhorar com o ritmo cada vez que eu me acostumo um pouco mais de volta e eu estou aqui a ministrar essas aulas, porque realmente faz muito tempo que eu não gravo aula. Eu estava sentindo falta já de gravar aula e aí me veio a ideia na cabeça de botar essas aulas aqui no YouTube para vocês. Não importa o seguinte, eu posso demorar em alguns assuntos, eu posso ser rápido em outros, mas uma coisa é certa, eu vou procurar explicar todo e qualquer tópico deste nosso curso do zero. Ou seja, eu vou começar a explicação e vou tentar fazer o maior número de explicações possíveis para que todos que estiverem assistindo a esse vídeo possam entender, possam compreender o que eu estou querendo mostrar, compreender o conteúdo. Outra coisa que também é bom lembrar é que o material dessas aulas, os slides que a gente está usando aqui, eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um endereço do slide. Eu já coloquei os slides para a primeira e a segunda aula, ou seja, a aula passada. E essa aula agora, os slides já estão onde o material está descrito. Se você não pegou na primeira aula, pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver lá o endereço do Google Drive, onde estão os slides. Se você já pegou na primeira aula, não precisa, porque os slides vão servir para a primeira e para a segunda aula. Esses que já foram colocados. À medida que eu for alterando, atualizando os slides, eu vou colocar os outros também nas próximas aulas. Então é só acompanhar. De novo, se você quer assistir a esse curso inteiro, se você quer assistir a esse curso completamente e saber quando uma nova aula é postada, às vezes uma aula extra de questões, você clica aqui embaixo no botão inscreva-se e aí você vai se inscrever no canal do YouTube. E se inscrevendo no canal do YouTube significa que você vai ser avisado sempre que uma nova atualização for feita. Os vídeos, eu gostaria também do feedback de vocês, se os vídeos estão com qualidade boa, se vocês conseguem ler tudo. Eu estou colocando vídeos em qualidade considerada já HD, High Definition, na alta definição. Então os vídeos são muito grandes. Cada aula dessa, a aula passada, por exemplo, ela teve uma hora e oito minutos. Ela tinha quatro gigabytes de tamanho. Imagina, um arquivo, quatro gigabytes de tamanho. Aí eu postei lá, mandei lá para o YouTube. Demorou um tempão transferindo lá para o YouTube. Eles processaram e tal. Então eu vou tentar diminuir o tamanho das aulas, o tamanho, o tempo das aulas. Eu vou tentar fazer 45, 50 minutos cada aula e colocar três aulas por semana. Segunda, quarta e sexta, como eu já havia prometido. Se bem que eu estava tão ansioso para ver a qualidade da primeira aula que eu já coloquei hoje. Hoje, quinta-feira, dia... Eu não sei que dia é hoje. Hoje é dia... É maio ainda, né? É 29 de maio de 2014. Foi quando eu coloquei a primeira aula e estou aqui gravando a segunda aula para vocês, que provavelmente está sendo postada no dia 2, na segunda-feira, se eu não ficar ansioso para colocar antes. Certo? Então, mas acompanhe. Fique aqui acompanhando. Inscreva-se no canal aqui embaixo. Cadê? Aqui embaixo no botão inscreva-se para você ser sempre avisado quando a nova aula for postada. Ok? Vamos rever um pouco do assunto visto no final da última aula, que eu acho que por causa do tempo eu corri um pouquinho. Não sei se ficou tão bem claro. Eu vou reprisar de uma maneira tranquila. Ok? Então vamos lá. Você que assistiu a primeira aula... Deixa eu botar minha tela pequena aqui. A gente falou sobre bits e bytes. Foi o último assunto que a gente mencionou. Certo? Bits são pulsos elétricos. Bits são a forma como um computador armazena informação simples. Então imagine um bit como sendo simplesmente um espaço na memória de um computador. Pronto. Esse espaço na memória do computador, ele é capaz de assumir duas posturas, dois estados. Ou ele está ligado, leia-se, contém energia elétrica, e aí a gente considera isso como estado 1. Ou ele está desligado. A ausência de energia elétrica e a gente considera isso como estado zero. Então um bit é um espaço capaz de armazenar informação que só pode assumir dois valores. A gente já viu isso. Eu não preciso reprisar. Dei vários exemplos na aula passada. Tranquilo. Um bit não dá para representar muita coisa. A gente também já viu isso. Um bit dá para representar informações que só pode assumir duas posturas, só pode assumir dois valores, como sexo masculino e feminino. E aí os outros exemplos, quero mais comida, não quero mais comida, alugado e disponível. A gente já sabe o que é que um bit serve. Quando esses bits são reunidos, então nós temos uma reunião de oito bits. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não ficou tão bonito como na aula passada. Mas oito bits, nós temos um byte. Um byte é um conjunto com oito espaços capazes de armazenar um bit cada um. E aí eu tenho várias combinações. Por exemplo, esse aqui pode estar ligado, o segundo desligado, o terceiro ligado, o quarto ligado, o quinto ligado, o sexto e o sétimo desligados e o oitavo ligado. Pronto. Isso é uma combinação possível para um byte. E pode haver outras combinações. Por exemplo, eu posso ter aqui o primeiro ligado. Vamos agora imaginar azul. O primeiro ligado, o segundo ligado, o terceiro desligado, o quarto desligado, o quinto desligado, o sexto ligado, o sétimo ligado, o oitavo ligado, por exemplo. São várias e várias combinações e a gente já viu quantas. A gente viu que são 256 combinações diferentes. Certo? Dois elevado a oito. Por quê? Porque são oito espaços e cada espaço pode variar duas vezes. 256 combinações diferentes. Eu não sei se é combinação. Você arranja os professores de matemática que vão dizer isso. Só que perceba um detalhe. Essas 256 combinações, elas podem ser codificadas. É possível criar um código para determinar que cada uma combinação representa uma letra, um carácter que a gente escreve. E foi isso que aconteceu. Então, para a matemática criar um padrão, para que se crie um padrão que todos os computadores entendam, foi criado um código internacional chamado código ASCII. Eu não falei sobre isso na aula passada. Eu vou mencionar ele agora. Certo? Significa código padrão americano para intercâmbio de informações. Não é ASCII 2. Esses dois is não é o número 2 romano, não. O código ASCII serve com essa característica. É uma sigla. Código americano padrão. American Standard Code for Information Interchanging. Intercâmbio de informações. O que é que o código ASCII diz? O código ASCII diz que, por exemplo, 01000010 é a letra B maiúscula. Internacionalmente, em todos os computadores, em todos os sistemas operacionais, em todos os programas, a gente tem um código básico de caracteres. Um código que estabelece que a combinação tal, 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 ela representa a letra tal, ou representa vírgula, ou representa ponto e vírgula, ok? Então, por exemplo, 01000001 é a letra A maiúscula e aí vai. Esses códigos, eles já são pré-definidos, ok? Os nossos computadores entendem isso. É por isso que costumamos dizer que oito bits, ou seja, um byte, lembra que byte é B maiúsculo, está na sigla, é o equivalente a uma letra, um carácter do nosso alfabeto. Então, a gente costuma usar essa expressão. Um byte é o espaço necessário na memória de um computador para armazenar uma letra, para armazenar um carácter que a gente escreve, ok? É tranquilo, não tem muito mistério, está certo? Então, a gente já viu bitbyte, já viu essa questão de tamanho de bitbyte, né? João, só existe esse código ASCII? Não, existem outros códigos. Existe, por exemplo, um código que também é muito usado hoje, chamado Unicode, certo? Porque se você levar em consideração o ASCII, o ASCII, cada letra, ela gasta oito bits. Então, o ASCII, ele só pode ter uma tabela com 256 combinações. 256 combinações, perceba, 256 combinações, não dá para tudo, todas as letras. Até dá para as nossas, né? O A, o A com agudo, o A com tio, o A com circunflexo, o A com acrase, e aí vai. Isso é porque eu só escrevi o A maiúsculo, né? Você também tem o A normal, o A com agudo, o A minúsculo com tio, o A minúsculo com... E aí vai, certo? Então, e sem falar todas as outras letras acentuadas e tudo mais. Se você somar todas essas letras, todas as letras que podem ser usadas nas línguas latinas, o ASCII supri muito bem. Mas se você levar em consideração línguas não latinas, além das línguas latinas, línguas não latinas e caracteres japoneses, chineses, ideogramas, eles são muito variados. Tem, sei lá, 40 mil caracteres. Se bem que o chinês é considerado alfabetizado quando conhece uns 800, uns 2 mil caracteres desses. Então, imagina, são 2 mil símbolos que precisam ser representados. O Unicode permite isso porque o Unicode é um código de caracteres em que cada letra é composta por 16 bits. Então, são 2 bytes. Portanto, o Unicode é um código também internacional usado também atualmente. Os dois são usados em qualquer computador, basicamente. O Unicode permite uma tabela, uma capacidade de combinações muito maior. São 16 bits, portanto, a quantidade de combinações que o Unicode aguenta é 2 elevado a 16. Isso aqui, pessoal, dá 16 mil... Aliás, perdão, desculpa, 65 mil 536. 2 elevado a 16, 65 mil 536. É uma quantidade razoável de caracteres, né? Dá para armazenar muita coisa. Portanto, no Unicode, no Unicode, esse código internacional, os caracteres japoneses, chineses, coreanos, e aí vai, foram... Conseguem ser armazenados, conseguem ser apresentados por causa do tamanho. Agora, por exemplo, quando você vai escrever uma palavra casa, né? Eu estou levantando essa hipótese aqui para você entender. Mas, vamos limpar aqui a tela. Você vai escrever a palavra casa, né? Então, você vai usar sempre para a palavra casa, quatro letras, né? Ó, está aqui. Se você levar em consideração o código ASCII, isso aqui gasta 4 bytes. Se você levar em consideração o código Unicode, essa palavra casa, ela gasta 8 bytes. Porque cada letra gasta 2 bytes. Cada letra, para ser representada, ela é formada por 16 bits, 8 bytes. Então, o Unicode é um código que exige maior capacidade de armazenamento, porque ele gasta mais. Cada letra precisa de 8... Cada letra precisa de 2 bytes. O código ASCII é um código mais econômico, mas não consegue representar todos os caracteres do mundo, certo? Então, tem casos em que você usa ASCII, tem casos em que você usa Unicode, se é automático, fica... Você não precisa se preocupar com isso, se é totalmente automático, certo? Então, é só para entender ou mergulhar um pouco mais no que foi bit e byte. No final, lá também, da nossa aula, nós vimos que os bytes, eles precisam ser reunidos. Reunidos em grandes quantidades para representar, por exemplo, não importa, veja só, não importa se eu vou colocar meu nome, João Antônio, lá, 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 Carvalho, em ASCII ou Unicode. Com certeza, não é um byte só que eu vou gastar. Eu não vou gastar só um byte, eu vou gastar muitos bytes, certo? Então, a gente viu, na aula passada, os múltiplos de bytes. Eu queria... Eu acho que eu corri um pouquinho, por isso que eu queria fazer uma explicação mais detalhada aqui, certo? Para nós, tudo se resume ou se reúne, para a nossa matemática humana, tudo se reúne a grupos de 10, né? Então, esses números aqui, 10, 100 e 1.000, e, obviamente, os 100.000, 10.000, e vou botar aqui 1 milhão, né? 1 milhão. Eu vou botar aqui 1 bilhão, com B de bola, né? Todos esses números são redondos, são números com valor fechado, fáceis de calcular. A gente está acostumado a trabalhar com eles. Por quê? Porque a matemática do ser humano, ela é uma matemática decimal. Os seres humanos criaram, ou reuniram, números em grupos de 10. Tanto que a gente tem... Quantos caracteres a gente tem para representar o número? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9, o que acontece? Bom, depois do 9, a gente bota 1, 0, dois caracteres e a gente já conhece essa técnica toda, desde pequeno. O que eu quero que você entenda é que nossa matemática, ela é baseada em 10, porque os seres humanos têm 10 dedos. A gente contava... Os ancestrais contavam nos dedos. E aí foram criados métodos, mecanismos, dispositivos e regras para contar de 10 em 10. Então, a nossa matemática acostumou, ela foi criada com base 10. Então, chamamos nossa matemática de matemática decimal. Ora, os computadores não têm dedos. Eles foram criados para manipular a energia elétrica. Por isso, para os computadores, só existe ligado, desligado. Certo? Só. Aí depois você vai juntar para um computador, a gente vai ver isso mais adiante quando for trabalhar com conversão de base. 0, 1, aí ele começa a contar 10, depois vem para 11, aí depois começa a contar 100, aí vem para 101, aí vem para 110, aí vem para 111. Olha, está vendo? Tudo no computador é representado apenas com 0 e 1. Então, para o computador, 10 não é um número exato. 2 é um número exato. Então, a gente diz que o computador trabalha com uma matemática binária. Não é decimal, é uma matemática binária, uma matemática com apenas dois dígitos. Por isso, por isso, que houve a variação do quilo que a gente viu na aula passada. Então, quilo é o equivalente a mil, mil vezes. Kilograma, mil gramas. Quilômetro, mil metros. Kilowatt, mil watts. Ok. Mega, sempre foi para nós milhão. Ou seja, mil vezes mil, exatamente. Giga, sempre foi para nós, embora a gente não estivesse acostumado a usar, bilhão. Um bilhão. Ou seja, mil vezes mil, vezes mil. Só que, para a matemática do computador, os cientistas acharam por bem deixar que o computador, que para o computador, esses conceitos de quilo, mega e giga, fossem alterados para, sei lá, tornar mais redondo para o computador o cálculo. Então, na verdade, é assim, não é que o computador não sabe calcular, como eu já disse a vocês, não é que o computador não sabe calcular, ele sabe calcular com 10. A questão, os cientistas acharam que seria bom. E esse cara acordou um dia de mau humor e disse, rapaz, eu acho que é melhor botar quilo como 1024, só para ferrar os concurseiros que vão ter que estudar para isso. Não é possível, o cara veio pensando dessa forma, com essa maldade. Então, um kilobyte equivale a 1024 bytes, porque 1024 é o número potência de dois mais próximo de mil. Eles escolheram por causa disso, é mais próximo de mil, para que a discrepância não ficasse tão grande, certo? 1024 é equivalente a dois a décima, certo? Um mega, como a gente já viu, significa 1024 vezes 1024, é o número mais próximo de um milhão, é o equivalente a dois a vinte. Já que cada mil e vinte e quatro desses corresponde a dois a dez, então, é só você somar mais dez a cada expoente, certo? Um giga, um gigabyte, mil e vinte e quatro, vezes mil e vinte e quatro, vezes mil e vinte e quatro, quase um bilhão, um pouco mais do que um bilhão, dois elevado a trinta, certo? Aí vai um terabyte, que seria um trilhão, dois elevado a quarenta, um petabyte, dois elevado a cinquenta, nesse caso aqui eu não preciso nem dizer que é mil e vinte e quatro, vezes 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 mil e vinte e quatro, nem preciso dizer que é isso, você já entendeu. E um ezabyte, vamos sair daqui, um ezabyte, é o equivalente a dois a sessenta. João, tem mais do que isso? Tem, tem o zettabyte, o iotabyte, que é dois a setenta, dois a oitenta, respectivamente. Mas a gente não chegou nisso. Para um computador de mesa, para um computador de mesa, a gente chegou em terabyte. Ou seja, um computador pessoal nosso, chegou em terabyte. Para você ter um petabyte, você teria que ter hoje o disco rígido que você tem hoje para o seu computador, que é o grande, sei lá, o grande porta-malas do seu computador. Ele teria que crescer mil e vinte e quatro vezes para você chegar a atingir peta. Então, isso não vai acontecer nem tão cedo, certo? Então, mas já existem, por exemplo, já existem casos de computadores, servidores, armazenamento. Eu não duvido, não duvido mesmo, que o próprio YouTube, onde a gente está colocando esse vídeo, ele somando toda a sua capacidade de armazenamento, ele ultrapassa o petabyte muito, tipo, 100, 200, 300, 400 petabytes, já chegando perto, de medir em exabyte. Então, imagina, se já não chegou, eu não tenho certeza, se já não chegou a acumular um exabyte de informação, tá? Isso é o que? Byte? Isso é o que? Para medir informação, minha gente. Tudo, tudo é medido em informação. Eu disse no início desse vídeo que o vídeo da aula passada tinha 4 gigabytes. Então, imagina, 4 gigabytes é o tamanho do vídeo da aula número 1, que se estendeu, porque é um vídeo em alta definição, é grande e tal. Então, é muita coisa. Esse aqui já está indo em 21 minutos agora, gravando, já deve ter perto aí de uns, sei lá, 1 gigabyte, essa gravação até esse ponto, 1 gigabyte de consumo. Então, byte é a unidade que mede informação. Byte mede informação, ok? Só que, veja só, essa visão de 1 kilobyte ser 1024 bytes, ela é uma visão aceita por alguns, por alguns, certo? Especialmente, autores, cientistas, e os programas que a gente usa. O Windows, por exemplo, ele entende o tamanho de um determinado equipamento é como um múltiplo de 1024. Um kilobyte é 1024 para o Windows, por exemplo. Só que os fabricantes de equipamentos, eles não gostam de ler essa interpretação. Então, eles não gostam, certo? Para a sua prova, para a sua prova, todas as bancas que fizeram perguntas desse tipo tiveram a mesma resposta. É correto afirmar que 1 kilobyte são 1000 bytes? Não. 1 kilobyte são 1024 bytes. Então, a interpretação geral das bancas é essa que eu mostrei. Agora, vamos ver a interpretação dos fabricantes. Olha só. A interpretação dos fabricantes, ela é equivalente à noção de quilo, mega e giga, giga, de qualquer outra coisa. Então, por exemplo, 1 quilograma não são 1000 gramas? Então, os fabricantes entendem que 1 kilobyte são 1000 bytes. 1000 é sempre 10³, 10³ potência. Certo? Então, logo, os fabricantes entendem que 1 megabyte é exatamente 1 milhão de bytes, ou seja, 10³. Os fabricantes, então, entendem que 1 gigabyte equivale a exatamente 1 bilhão de bytes, ou 10³, e assim sucessivamente. Terabyte é 1 trilhão, petabyte é 1 4 trilhão, e ezabyte, eu não sei se a palavra é essa, mas é 1 quinquilhão, certo? Veja só, tem gente que interpreta isso? Tem, fabricante, todos os fabricantes interpretam isso. É impressionante. e por quê? Porque eu acho que é vantajoso para eles, eu vou explicar isso agora. O fato, porém, de um fabricante interpretar desse jeito, e o Windows interpretar de outro jeito, gera uma discrepância que já caiu em prova, duas ou três vezes. vamos ver isso aqui agora. Imagine, deixa eu desligar aqui, imagine um pendrive, certo? Um pendrive normal, certo? Esse aqui seria um pendrive de 4 giga, imagina um pendrive fabricado pela empresa Kingston, tá? Com 4 giga de capacidade, mas esse 4 giga, é isso que eu quero que você entenda, esse 4 giga, ele foi batizado pela Kingston, só pela fabricante. Veja, o que é que eu quero dizer? Vamos imaginar que lá nas fábricas da China, foi fabricado um pendrive, e esse pendrive, ele tem 4 bilhões, já está escrito aqui, né? 4 bilhões de células de memória, com um byte cada. Então, ele tem 4 bilhões de células, 4 bilhões de espaços de memória, e cada célula dessa tem um byte de espaço. Imagina, eu fabriquei uma espécie de estacionamento, com 4 bilhões de vagas, e cada vaga cabe um carro, ok? Beleza. Então, eu só ia dizer assim, ah, então, são quantos carros? São quantos? São 4 bilhões de bytes que eu posso armazenar. Aquele pendrive, ele pode armazenar 4 bilhões de bytes, certo? Mas aí, o que o fabricante faz? O fabricante faz o seguinte, poxa, 4 bilhões, certo? Se eu dividir isso aqui por mil, depois dividir por mil, depois dividir por mil de novo, ou seja, eu dividir por 1 bilhão, né? Se você divide 4 bilhões por 1 bilhão, vou botar aqui bi, tá? Só para a gente entender. se eu divido 4 bilhões por 1 bilhão, óbvio que a resposta é 4. Então, se o nosso fabricante entende que 1 gigabyte, se ele entende que 1 gigabyte é equivalente a 1 bilhão de bytes, certo? Se ele entende que 1 gigabyte é igual a 1 bilhão de bytes, então ele vai dizer que esse pendrive tem 4, 4 giga. Aí ele vai lá e faz a propaganda, acabei de fabricar um pendrive de 4 gigabytes. Esse pendrive não caberia à aula, à aula número 1, não caberia nesse pendrive. Mas aí veja só, o problema é, esse pendrive tem 4 bilhões de células de memória, esse pendrive aguenta 4 bilhões de bytes, ninguém discute isso. Ninguém discute isso porque é só ir lá e contar, o programa vai lá e conta quantas células de memória ele tem. O que se discute é se o fabricante foi correto ao considerar que 1 gigabyte é 1 bilhão. Porque quando você pega esse pendrive e coloca ele no Windows, você pega esse pendrive e coloca ele no Windows, o Windows não vai entender que 1 giga é 1 bilhão. O Windows vai fazer o seguinte, o Windows vai pegar esses 4 bilhões aqui e vai dividir por 1.024, depois por 1.024, depois por 1.024 bytes, porque ele entende que isso aqui é o que ele considera gigabyte. Aí se você pega 4 bilhões e divide por 1.024, 1.024, 1.024, é claro que o número resultante é menor do que 4. Porque eu não estou dividindo exatamente por 1 bilhão. Então quando você põe o pendrive no Windows, quando você põe o pendrive no seu computador, o Windows olha para você e diz, este pendrive tem 3,7 gigabytes. Aí você olha e fala, fui roubado, fui enganado. O cara que me vendeu o pendrive de 4 gigabytes, ele disse que era de 4 gigabytes e a fabricante está aqui na embalagem botando 4 gigabytes, mas na verdade eu não tenho 4 gigabytes, eu tenho 3,7. Não se preocupe, você não foi enganado. Você não foi enganado. O que acontece é um erro, um erro de interpretação. Não é nenhum erro, é uma divergência. Quer ver um outro exemplo do que pode parecer isso? A ideia de hora-aula. Eu estava pensando em uma forma de explicar isso melhor e me veio na cabeça a ideia de hora-aula. Tem alguns estados, cidades do país, alguns cursos que consideram hora-aula 45 minutos corridos. Certo? 45 minutos corridos. Enquanto que nós, eu, por exemplo, sempre considerei hora-aula como uma hora. 60 minutos é uma hora de aula. Para mim, quando, por exemplo, eu vou ser contratado por um curso, o curso me pergunta quantas horas você precisa. Eu faço, sei lá, 10 horas, 20 horas, mas eu estou falando de 20 horas de relógio mesmo. Mas imagina, hora-aula. Aí o vendedor do cursinho, o dono do cursinho, ele diz, olha, este curso, ele tem 40 horas-aula. 40 horas-aula. Certo? Só que se ele considera uma hora-aula como sendo 45 minutos, 45 vezes 40, né? 45 minutos são 3 quartos de uma hora. 3 quartos vezes 40 dá 30. Então, efetivamente, estes 40 horas de aula, se você considera uma hora de aula como 45 minutos, ele vai resultar em 30 horas. 30 horas. Aí tem curso que diz 40 horas de aula. E tem curso que diz 40 horas de aula. Mas o curso segundo deu 40 horas de relógio. E o primeiro curso deu só 30. Porque ele considera hora-aula como sendo 45 minutos. Isso é uma questão de consideração do que é isso, do que isso significa. Certo? Então, a questão do problema dessa divergência com byte é considerar o que isso aqui significa. O que gigabyte significa? O que é que megabyte significa? O que é que kilobyte significa? Mil ou mil e vinte e quatro? Para a maioria dos fabricantes, é mil. Para a maioria dos fabricantes, mil. Para os programas que a gente usa, o Windows, Linux, qualquer programa que vai lá medir o tamanho do arquivo, medir o tamanho do pendrive, eles levam em consideração mil e vinte e quatro. Ok? Então, não esquece isso. Se uma questão de prova, já aconteceram três questões nesse sentido, se uma questão de prova lhe perguntar que fulano na lista do TRT colocou um pendrive de oito gigabytes no Windows e o pendrive passou a apresentar 7.4, 7.3 gigabytes. O que é o problema? O problema é que o pendrive está com defeito, ele foi formatado errado, ele já tem conteúdo? Não, não é um problema. Na verdade, é uma diferença entre a interpretação do que o fabricante deu para um gigabyte e do que o Windows dá para um gigabyte. Isso é a questão que está causando essa discrepância. Então, vamos prosseguir. se eu me demorei muito para explicar isso, eu sempre quis explicar isso com detalhes, se eu me demorei muito, me perdoe, eu vou tentar correr, eu vou tentar me acostumar novamente com o ritmo, mas o que eu quero é mostrar todo o conteúdo para que você apague da sua cabeça toda e qualquer dúvida. Ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos conhecer agora os principais componentes de um computador, certo? tanto externa quanto internamente. A gente viu linguagem binária, linguagem digital, e a linguagem digital em si, ela serve para você entender o que é byte e o que é bit, certo? Até o presente momento, isso pode ser considerado conhecimentos iniciais de informática. A partir de agora, esse assunto é mais conhecido como hardware, hardware, ok? Então, a partir do presente momento, a gente já vai começar a trabalhar com o que se chama hardware, tá? Então, se o seu edital não fala em hardware, esse assunto que vai ser visto agora, ele provavelmente não vai cair na sua prova. O que você viu até agora não tende a cair mesmo, mas é interessante que você entenda, é interessante que você conheça. A partir de agora, o assunto é basicamente errado, ok? Então, se no seu edital não tem, o edital que você quer não tem, o assunto que a gente vai passar a ver agora não vai cair, tá? Quais são as partes do computador que a gente precisa estudar? Eu só lembrei de uma coisa. Desculpa. É importante que você lembre, certo? Eu falei sobre isso rapidamente, mas eu acho que não ficou tão claro. Não é a legenda que eu quero. Eu quero diminuir minha tela. Acertei. Pronto. Veja só. A gente sabe que byte é representado com B maiúsculo e bit é representado com B minúsculo, certo? Quando é que eles são usados? Eles são ambos, são unidades de medida, eles medem informação, certo? Mas byte é usado para medir informação armazenada, certo? Armazenamento. ou seja, normalmente, tamanho. Ok? Normalmente, tamanho. Quando a gente quer falar tamanho do arquivo, a gente fala byte. Capacidade do pendrive de armazenar, a gente fala em byte, certo? O bit é usado normalmente para medir transferência. Transferência. Ok? Então, normalmente, ele está associado à ideia de velocidade. Você, por exemplo, você vai você vai pagar um plano um plano de internet, da GVT, da Oi, da sei lá qual operadora. Aí eles te vendem um plano de 20 mega. Plano de 20 mega, você paga 49,90 por mês. Mega o quê? 20 mega significa 20 milhões ou 20 vezes 1024 vezes 1024. É 20 mega o quê? 20 mega, ó, bits por segundo. 20 megabits por segundo. Então, qualquer plano de internet, desse plano de internet, ele, ele é medido por sua velocidade, a quantidade de informação por segundo que é possível transmitir. E, salvo uma exceção absurda, isso é medido em bits por segundo. Bits por segundo, certo? Você está fazendo um plano de 15 mega, é 15 megabits por segundo. Ok? Ah, João, mas eu fui lá no Navivo, fui lá na claro, e o cara disse que eu estou fazendo um plano de 2 giga, 2 gigabytes, e eu fui corrigir ele, ele disse que era 2 gigabytes. É o seguinte, olha só, quando você vai fazer um plano telefone, um plano de telefonia móvel, ele não só vai te mostrar velocidade, porque, por exemplo, vamos lá, você vai fazer um plano de 4G, 4G a gente vai ver na aula de tecnologia de internet, 4G é uma geração de tecnologia para transmissão de informação pelo telefone celular. Então, o 4G, ele dá velocidades, eu acho que dá ordem de uns 7 megabits por segundo. Acho que é perto disso, a gente vai, eu vou me certificar disso, mas imagina, 7 megabits por segundo, essa é a velocidade, mas o plano da operadora é um plano de transferência de dados. Você pagou um mês, aí você começou a assistir aula, começou a assistir aula, só assistir a primeira aula, está aqui, só assistir a primeira aula desse curso, você já teria transmitido para o seu celular mais do que os 2 gigabytes. Esse plano é mais ou menos assim, você tem uma velocidade rápida, mas se você ultrapassar essa cota mensal, você tem uma cota mensal para transferir informação, se você ultrapassar essa cota mensal, a velocidade do teu plano cai. então imagina, você está aqui, tem um mês inteiro, um mês inteiro, e você tem um mês inteiro para transmitir 2 gigabytes de informação, você começa a assistir filme, começa a mandar e-mail, receber e-mail, tá, tá, tá. No dia 10 do mês, no dia 10 do mês, você completou essa cota, você já transmitiu tudo que podia transmitir. Aí o que acontece, a partir deste dia, a sua velocidade cai, você vai até o final do mês com a velocidade mais baixa. Pode assistir o que quiser, mas a velocidade vai baixar. Então, o plano da operadora de telefonia celular, quando ele fala em gigabyte, é porque é byte mesmo, isso aí é o limite de informações, a quantidade de informações que você pode transmitir ou receber dentro de um mês, sem que a sua velocidade caia. Mas, toda velocidade, toda transmissão é medida em bits por segundo, normalmente bits por segundo. Ok? Tudo bem? Agora sim, nós vamos, e eu te pergunto tudo bem, e eu acho que você responde tudo bem, pensando que eu vou ouvir que está tudo bem, mas eu não vou ouvir porque essa aula é gravada. Certo? Mas vamos lá. Vamos prosseguir agora sim, vamos conhecer as partes do computador. Eu vou tirar a minha tela e externamente o que é que nós temos à nossa disposição? Nós temos as partes do computador, eu já havia apresentado rapidamente, mas vamos lá. O monitor, você já conhece, a tela que apresenta as imagens pelas quais você está vendo justamente agora esse vídeo, tá? O gabinete não é CPU, ó, não é CPU, tá? É o gabinete. CPU é uma coisa que está aqui dentro que nós vamos conhecer daqui a pouco, mas o gabinete é gabinete, não é CPU. Eu vou olhar pra você com delicadeza agora. isso já caiu em prova. Isso já caiu em prova de várias maneiras. E qualquer pessoa que tivesse a mínima básica e errônea ideia de que o gabinete se chama CPU tinha errado. Teria errado. Todas as pessoas que aprenderam de ouvir falar que o gabinete se chama CPU erraram, ok? Então, preste bem atenção. Voltando aqui, além do gabinete, nós temos o teclado, claro, que é um periférico, nós temos o mouse, ok? Esses são os pontos padrão de cada computador desktop, certo? Só que o que nos interessa realmente ver agora é internamente, ou seja, precisamos estudar o interior do gabinete. Então, vamos dar um giro aqui no nosso gabinete. Ele vai girar um efeito contratado da Disney, tá? Aliás, primeiro vem algumas fotos de gabinete, porque esse desenho aí não representa muita coisa não, tá? Mas, ó, tá aí um exemplo de gabinete super estilizado, mais outro gabinete mais simples, tá aí um terceiro exemplo de gabinete. Vamos lá, agora sim, o efeito Disney, o nosso gabinete vai girar e nós vamos ver o gabinete por trás agora, certo? Vamos tirar aqui a tampa do gabinete. dentro do gabinete, dentro do gabinete existem alguns componentes que são de suma importância, tá? Dentro do gabinete, nós temos componentes que nós vamos precisar conhecer, além dos desenhos que estão aqui, nós vamos apresentar também as fotos, óbvio, para não ficar uma coisa muito abstrata, muito fora da realidade, da sua realidade, certo? Mas vamos lá, vamos conhecer os principais componentes de gabinete, tá faltando 10 minutos para fazer 50 minutos, eu vou querer parar mais ou menos por aí, mas a gente vai conseguir apresentar o conteúdo com tranquilidade, ok? Vamos lá. Dentro do seu gabinete, ó o gabinete aberto aí para você também, ó, esse é muito velho, meu Deus, que gabinete esse, eu não sei por que eu não renovei essas fotos ainda, acho que é porque nem todo mundo mais tira foto com o gabinete aberto, olha aí, um gabinete, morri de inveja desse cara aqui, esse cara todo organizado, esse gabinete, você percebe os fiozinhos, ó, deixa eu ver, aqui os fiozinhos todos enrolados, tudo bonitinho, uma coisa, dá orgulho de ver alguém fazer isso aqui, não é, é diferente desse aqui, ó, veja a diferença, isso aqui parece até que foi organizado pela FIFA, ó, parece até estádio da Copa, vê que desorganização, nojento, os fios assim, soltos, tá parecendo arena da Copa do Mundo, bom, independente disso, o gabinete por dentro tem, e este componente aqui, que a gente vai estudar agora a fundo, tá, este componente aqui, que nós vamos estudar neste exato momento, aqui está, vamos separar os pedaços aqui, ó, mais um pouquinho de animação da Disney, sai o cooler, sai a nossa plaquinha, e vamos separar os componentes agora, vem você para cá, você para lá, você para cá, quem é quem aqui? Três dos principais componentes de um computador, talvez os três, talvez não, com certeza, os três principais componentes de um computador, o processador, também conhecido como CPU, a memória principal, também chamada de memória RAM, e a placa-mãe, também chamada de motherboard, na verdade, placa-mãe é placa-mãe, motherboard é a, é a, o nome em inglês, tá, então, perceba, meus amigos, percebam, meus amigos, CPU, não é o gabinete, CPU é um negócio desse tamanho, ó, CPU, é um negócio que parece uma bolacha cremica, é um negócio desse tamanho, certo, e que também recebe o nome de processador ou microprocessador, microprocessador, tudo junto, CPU, processador, é a mesma coisa, CPU é uma sigla que significa unidade central de processamento, então, ela pode ser mencionada na prova como UCP, que é a sigla em português, ok, unidade central de processamento, é uma caixa, não, é um chip, um circuito eletrônico bem pequenininho como a gente vai ver agora, ok, então, só um detalhe, assim, quem é quem, para ser mais rápido, a gente vai ver isso, né, mas, por exemplo, o CPU é o cérebro do seu computador, nada que o seu computador faz é feito sem que passe por ele, certo, a memória principal, nós vamos ver no geral o que é memória e vamos ver especificamente o que é memória principal, mas sempre que alguém falar em memória, não esqueça, memória serve para guardar informações, memória serve para armazenar, então, todo equipamento que armazena informações é uma memória, a sua memória na sua cabeça, armazena informações, você tem que armazenar essas informações que você está aprendendo para fazer a prova, certo, e todos os equipamentos do computador, eles se encaixam numa grande placa de circuitos que aqui é chamada de placa-mãe, então, o processador é encaixado na placa-mãe, a memória principal é encaixada na placa-mãe, os outros equipamentos como placas, por exemplo, a que saiu, no desenho aqui eu fiz uma plaquinha sair, a plaquinha encaixada na placa-mãe, então, a placa-mãe, a placa-mãe é o grande estacionamento dos outros equipamentos, os equipamentos do computador são encaixados na placa-mãe, a gente vai ver exatamente onde eles são encaixados, ok? Vamos lá. Processador ou CPU é o cérebro do computador, todas as operações que são feitas no computador são realizadas pelo processador, certo? Vamos dar uma olhada em alguns processadores, tem um desenho básico, mas, por exemplo, está aí um processador da fabricante Intel usado por computadores, o Core 2 Duo, mas já não existe mais, já não é mais vendido, olha ele visto por baixo, agora, certo? aqui está um processadorzinho usado em videogame, isso é um processador usado em videogame, e hoje em dia o Xodol, o principal, mais chamativo processador que existe, que é o Core i7, processador da Intel, Core i7, hoje, se for para comprar um processador, compraria com certeza um processador Core i7, tá? O melhor modelo que hoje, em 2014, se vê por aí, tem variações do Core i7, mas tem o Core i3, i5, i7, a gente vai falar sobre modelos mais para adiante, certo? Vamos lá, o que é que nós temos aqui? Existe uma característica sobre os processadores, existe uma característica sobre os processadores que é chamada multicore, certo? Aí, multicore significa muitos núcleos, muitos centros, tá? Os processadores vendidos hoje em dia, com certeza, eles são quase todos, se não todos, multicore. O que exatamente significa multicore? Dentro de um único processador, pode haver vários circuitos centrais para processar, como se eu tivesse uma cabeça com dois ou mais cérebros dentro, certo? Então, a gente tem alguns termos que são comuns para a descrição do multicore. Ficou faltando alguma coisa aqui no multicore? ficou sim, certo? Deixa eu voltar aqui, ah, meu Deus, vai voltar tudo de novo, João, que burrice. Foto, pronto, está aqui. Ficou faltando texto aqui, pessoal, porque aqui está descrito só dual core, mas veja só, ó, veja só, existem processadores com dois, quatro, seis, oito, e até dez e doze núcleos. Então, imagina, essa expressão, por exemplo, dual core, dual core significa processadores com dois núcleos, o core i3, o core i5, algumas versões do core i7 são dual core, ou seja, você compra o processador, você compra lá a pecinha, certo? E ela vem com dois cérebros internamente, dois centros nervosos, dois núcleos de processamento. Então, são duas cabeças, são dois cérebros girando e processando simultaneamente. Claro que o seu computador fica, a rigor, mais rápido, não é exatamente 100% mais rápido, mas é mais rápido, certo? Existem os processadores quad core, os quad core tem quatro núcleos, então a gente chama de quad core, o core i7 tem versão quad core também, certo? Gente, já existem processadores, já existem processadores com oito núcleos, então imagina, já tem quatro, aí alguém fez a belíssima ideia de adicionar mais quatro, está aí, são chamados de octa core, então você vai comprar um processador octa core, um processador com oito núcleos, núcleos, ele é bem mais caro, óbvio, do que um de quatro, de dois núcleos, já existem processadores com doze núcleos, doze, não é, vou dizer assim, não é para o nosso bico, tá? São processadores fabricados pela Intel também e por outras fabricantes, mas o Xeon da Intel, esse Xeon, como se escreve, mas fala Xeon, o Xeon da Intel, ele tem versões com doze núcleos, é um absurdo, cara, é um negócio fora do comum, certo? um processador, você compra um processador, mas dentro dele vem doze núcleos, doze cérebros diferentes para realizar, teoricamente, doze operações simultaneamente, sem que um núcleo atrapalhe o outro, é uma máquina, realmente é uma máquina, nesse momento eu estou trabalhando com um computador que é um quad core, eu estou trabalhando com um computador core i7, quad core, quatro núcleos de processamento para gravar essa aula, tá? Vamos lá, então tem um, deixa eu ver, tem um desenho, tem um desenho, tem um desenho, por exemplo, de um processador do tipo dual core, certo? Um detalhe aqui, a gente vai ainda explicar essa questão da cache, do que é L1 e do que é cache L2, tá? Mas imagina, isso aqui tudinho é um equipamento só, essas divisões você não vê, elas são internas ao processador, internas ao chip, ok? Desculpem. Portanto, hoje a gente já está chegando no final da nossa aula, porque já vai dar 50 minutos aí de aula, a gente vai continuar com esse assunto, mas processador, o assunto de processador terminou? Não, isso é só a introdução do assunto de processador, a gente vai mergulhar mais adiante na versão mais pesada ainda nesse curso para explicar processador com mais detalhamento, ok? Então, processador é o cérebro do seu computador, processador, o cérebro do seu computador, ok? A gente vai começar na próxima aula a falar sobre memória, memória principal, nosso primeiro assunto dentro de memória, ok? Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua paciência, a gente se vê, né? faça a inscrição aqui embaixo, faz a inscrição no canal para estar sempre atualizado, sabendo o que é que vem por aí, sabendo quais são os assuntos que as aulas que são postadas, ok? Esse é o nosso curso gratuito de informática para concurso público completo, e essa foi a aula número 2, conceitos iniciais de informática e hardware, tá? Na próxima aula, continuamos com hardware, que vamos começar com a memória principal, tá? Um abraço, até a próxima.